Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre, eu te louvarei, te louvarei. Eu estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, no som se ouvirá, sua alegria, vamos estar a continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu entro na Tua presença, a receber o meu poder, enquanto mais o tempo passa, eu espero Deus. Todo que a igreja canta, o inimigo vai ao chão, é fome e glória nas cabeças, lugar de são, lugar de são. O som da festa vai surgir, sua glória descerá, sofrirá o novo som de aleluia. O som da festa vai surgir, sua glória descerá, sofrirá o novo som de aleluia. Aleluia! O som da festa vai surgir, sua glória descerá, sofrirá o novo som de aleluia. O som da festa vai surgir, sua glória descerá, sofrirá o novo som de aleluia.